Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Espírito de Deus repousa sobre mim E assim caminhando eu vou As palmas! Alegria, paz, amor, frutos que vem de ti, Senhor Em mim brotou O Espírito de Deus repousa sobre mim E assim caminhando eu vou Alegria, paz, amor, frutos que vem de ti, Senhor Em mim brotou Glória, glória eterna Glória a ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a ti, Senhor Servir, servir ao Senhor Com toda alegria Vinde e exultaremos Saber que o Senhor É Deus e Salvador E só a Ele Pertencemos Glória, glória Glória, glória eterna Glória a ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a ti, Senhor Amém! Glória a Deus por estarmos juntos nesta hora Glória a Deus por este lindo sistema Canção nova de comunicação Glória a Deus pela sua vida Você em casa que está unido a nós Neste momento especial E de graças De oração com Maria, nossa mãe Momento mariano Momento de rezarmos juntos o nosso terço Rezarmos assim com a nossa família E com a grande família Pelo sistema Canção nova de comunicação Glória a Deus Glória a Deus por você, sócio Que é o nosso Que evangeliza com a Canção nova Através da sua doação Que reza por nós E glória a Deus por você Que está aqui Em Cachoeira Paulista No rincão do meu Senhor Chove em Cachoeira Paulista Graças a Deus Friozinho Graças a Deus E que bom estarmos aqui Neste momento Para rezarmos com Maria, nossa mãe Dê um sorriso para quem está ao seu lado Um sorriso cheio de amor Um sorriso cheio de esperança Para você em casa Um sorriso para as irmãs da fraternidade Toca de Assis Que reza conosco nesta hora Um sorriso para o Inácio Bem-vindo É, bem-vindo Deus Obrigado Estou nervoso, viu gente Estou tocando e cantando Som e voz É complicado Mas tudo bem A gente faz tudo por amor a Deus E as coisas acabam dando certo Graças a Deus É uma alegria poder estar com você E poder rezar por você também Nesta tarde Mesmo com o frio, né Sônia Mesmo assim nessa chuvinha Mas a gente não cessa De evangelizar Nem o chuva Nem o frio Nos para E o que a gente quer mesmo É levar você A fazer uma experiência Com Nossa Senhora Uma experiência com Jesus Então vamos rezar juntos Vamos rezar Bem-vindo a Deus Quero apresentar algumas intenções Rezo pela alma da Iara Cabral Rezo também pelo 47º encontro de casais com Cristo Da paróquia Santana e São Joaquim De Petrópolis Mauro, Bel e Mariana É a caravana de três pessoas Vamos aplaudir a caravana que está conosco De Petrópolis De três pessoas Vamos descobrir quem mais está conosco Rezo também pela saúde da Maria Isabel Pela cura do câncer de Neuza Bernardo Pela Romaria da Diocese de Petrópolis A Casa da Mãe Aparecida São vocês? Ali? Vamos aplaudir Deus abençoe Pelo movimento de cursílio de cristandade da paróquia Nossa Senhora da Piedade Estão aqui? Ali? Vamos colocando em oração Também rezo pela cura do câncer de Maria De Ilma da Silva Souza Coloco também pelas almas do Lázaro Vicente da Costa E Maria José da Costa Pela saúde do Télio Barreto Maria Alice Da comunidade Santos Anjos Também pelo aniversário da Rosane Silva Niterói Rio de Janeiro está aqui É você, né? Já vamos comemorar O aniversário é amanhã Mas nós já estamos em festa Entregando a sua vida Nas mãos de Nossa Senhora Nossa Mãe Também rezo pela cura De João Torres Que está aqui com os filhos e sobrinhos de Recife Lá atrás Colocamos e entregamos Nas mãos de Nossa Senhora O seu pedido de oração Pela saúde da Júlia Betinha Aninha Todos do Rio de Janeiro Também por você Você em casa Que entrou em contato conosco Pelo nosso telefone 0 operadora 12 3186 2600 E que deixou o seu pedido de oração O nome é José Venâncio Olha Nome do meu pai Mas não é o meu pai É de Brasília Reza pelos 57 anos Do seu casamento Com Marlene Oliveira Ambos são sócios Pelo débito automático 57 anos Vamos aplaudir Esse casal Abençoado Que reza conosco em casa E também coloco A intenção Da Ana Maria De Belo Horizonte Minas Gerais Que pede oração Por Francisca Que também está Fazendo aniversário No dia de hoje E assim nós vamos Apresentando a Nossa Senhora As intenções Uns dos outros Nós nos unimos Um com o outro E rezamos Nas intenções Uns dos outros Mas agora Eu quero perguntar Para você em casa Para você que está aqui No rincão do meu Senhor Por quem você quer Rezar este terço Neste momento? Quem você quer colocar No coração imaculado De Nossa Senhora Quais as situações Quem pediu oração Para você E de forma especial Eu quero convocar Toda a família Canção Nova Para que nesse terço Nós possamos nos unir Em oração Pelo nosso país Pelo Brasil Rezando aqui Pelas autoridades Os nossos governantes De forma especial Entregando a Nossa Senhora Os filhos de Deus Indefesos Rezemos para que este mal Que é a aprovação Do aborto Não entre Em nosso país Vamos rezar juntos Vamos entregar A Nossa Senhora Vamos nos colocar Em intercessão Apresentando O Brasil Terra de Santa Cruz E aqui eu coloco também Todas as intenções Que chegam para nós Através das mídias sociais E rezo por você Em casa também Que nesse momento Conosco Está colocando Entregando a Nossa Senhora A sua intenção Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No primeiro mistério Doloroso Nós contemplamos A agonia De nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis O vosso reino O vosso reino O vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Da defesa Rogai por nós Segundo o mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus E bendito é o fruto 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 Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Nossa Advogada Rogai por nós Terceiro mistério Nós contemplamos A coroação De espinhos Em nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Das graças Rogai por nós Quarto mistério Nós contemplamos A subida dolorosa De nosso Senhor Para o Calvário Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Vê a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai O Filho e o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do carmo Rogai por nós Último mistério Nós contemplamos A crucificação E morte De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Jesus Maria E José A nossa família Vossa é Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-nos Agora e para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Vos obrigarmos Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida e doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Em E após A advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Povei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Amém Cantemos agora a consagração Nos consagrando ao coração imaculado da Virgem Maria E juntos nós consagramos o Brasil a Nossa Senhora Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa Como coisa E propriedade Vossa Amém E antes da bênção Eu quero agradecer você em casa Que rezou conosco esse terço Obrigada pela companhia Obrigada por rezar conosco E agradecer também você peregrino Por estarmos aqui Você que veio de perto De longe Obrigada pela presença E pela oração Rezem por nós E agora com a mão no coração Vamos receber juntos A bênção de Deus Por intercessão de Maria Nossa Mãe E dando esta bênção Eu peço Por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Que venha ao auxílio do nosso Brasil Nós Que somos uma nação Eminentemente católica Nós pedimos Que Nossa Senhora Possa nessa bênção Também Nos ajudar Na defesa da vida Estamos defendendo a vida Diante de tantas situações Tanta cultura de morte Que querem aprovar O aborto Por exemplo Nós Pedimos a Virgem Maria Que como Ela A frente da batalha Nos ajude E nos conduza A vencer esta batalha Em favor da vida O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão Da Virgem Maria A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva Não há no mundo Ninguém Que não precise De uma mãe Até o Filho De Deus Teve os carinhos De uma mãe Quando fala Nos traz Tanta paz Com sua voz Mãe que só sabe Amar Senhora que trouxe O céu a nós Nossa mãe Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Tchau.